O que é isso? É uma reportagem de moda, você lê aquilo e ninguém faz nada, ninguém faz nada, sabe? E tipo, nazista em tudo quanto é canto, aí tipo em São Paulo tem assim, em tudo quanto é lugar do Brasil, mas sabe? Em São Paulo então de repente tem essas galerinhas de careca, esses babaquinhas, sabe? Um monte de bicho enrustida, diga-se de passagem, porque tipo assim, homem que é homem não precisa dar porrada em ninguém. Esses playboy que fica, aqueles 10 assim, coçando o saco, e tipo assim, não tem namorada, mas fala de toda menina que passa. Quer dizer, são sexistas, são intolerantes, são idiotas, o problema é que são idiotas com ideologia. E de repente assim, eu como pessoa, como indivíduo e como artista, eu achei que pelo menos para eu manter a minha consciência tranquila, seria legal dar uma resposta a isso. Acho que o importante é a informação. Eu acho que a base do fascismo, sabe? E do preconceito e da intolerância é a falta de informação. Porque eu acho que qualquer pessoa que tem informação já pensa diferente. A pessoa que lê, por exemplo, sabe que existem pessoas que pensam e que vivem de maneira diferente, que tem necessidades diferentes, que tem sensações diferentes, e que não é por causa disso que essa pessoa vai ter que ser maltratada e tudo. E tem gente aqui no Brasil que está com esses papas. Não, os militares têm que voltar. Imagina, isso é uma coisa que aconteceu há menos de 10 anos atrás, a gente já tinha militar no poder. Será que esse povo esqueceu? Será que eles esqueceram? Será que nós esquecemos? Sabe, como é ruim não ter liberdade? Sabe qual é? E é fascista sendo eleito na Inglaterra e fascista sendo eleito na Rússia. Aqui na América do Sul a gente já tem o Fujimori, já tem um bando de babaca aqui no Brasil. Não é que a gente precisa de um Fujimori. Sabe, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Sabe, isso é muito complicado.